Shadid, a Elo começou lá em 2011, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória de crescimento e como a TI suportou o crescimento da Elo durante esses anos. Bom, acho que a trajetória de crescimento da Elo é a trajetória que deixa a gente bastante orgulhosos porque a gente começou num mercado em que tinha a Visa e Master, que dominavam 95% de um mercado, só 5% estava na mão de todas as outras bandeiras e a gente depois de 7 anos, a gente conseguiu quase 14% de share, 125 milhões de cartões emitidos e um volume de compras que foi feito com o cartão Elo em 2018, 160 bilhões. São hoje em dia 2,5 bilhões de transações ano que são feitas com um cartão Elo. Então, falando um pouco do avanço de como TI, a gente é fundamentalmente uma empresa de tecnologia e mais, né? Tudo real time. Então, o nosso core é esse. A gente tem no nosso DNA e dito pelos nossos acionistas desde o princípio de que a gente tinha que dominar a tecnologia aqui no Brasil. Então, a gente, todos os sistemas que a gente opera, a gente opera aqui no Brasil e eles são desenvolvidos e operados aqui. Então, eu falei, a gente começou com um sistema, um sistema simples e há 3 anos a gente decidiu virar para um novo sistema que a gente desenvolveu do zero e a gente mudou esse sistema em julho de 2017, quando a gente já tinha proximamente 1 bilhão e 800 milhões de transações, tudo real time. Então, para nós, TI é um enabler, mas é quase que o sangue para a gente. E a gente tem esse orgulho de fazer as coisas localmente aqui e operar localmente. Esse sistema que você está falando é o sistema core de transação? Esse é o sistema core de transação, mas a gente opera outros sistemas satélites que a gente faz aqui no Brasil. Então, para a gente desenvolver uma plataforma para desenvolvedores com as nossas APIs, a gente desenvolve aqui, dá suporte aqui. Porque a gente sempre pensa no desenvolvedor aqui no Brasil, o quanto ele sofre com manual técnico mal feito e mal traduzido. Então, a gente colocou muito esforço em fazer para que um desenvolvedor brasileiro se sinta realmente... Assim, alguém olhou para ele e não foi feito negócio pasteurizado. Então, a gente tem uma série de outras plataformas, plataformas de tokenização, a gente também opera ela aqui no Brasil. O que dá um pouco mais de trabalho para a gente no começo, porque a gente tem que desenvolver, mas depois dá muito mais segurança e muito mais flexibilidade. A gente consegue ser bem mais ágeis. Então, no sistema core, só para dar um exemplo, nosso sistema core, ele possibilitou que a gente colocasse um emissor novo dos nossos cartões. A gente chegou a fazer já em 28 dias, de começo ao fim. Alguém que não operava com o cartão Elo, não tinha nada, e a gente implementou em 29 dias. Não é essa a média, a gente na média faz em 4 meses, mas deu uma demonstração de como ter a TI na mão te dá essa flexibilidade e essa agilidade. Então, TI para nós é tudo. Vocês estão num setor que há muita fraude, né? Como crescer em número de transação, em transações, em volume de transação, ao mesmo tempo que faz programas, implementa soluções para reduzir a fraude? Então, acho que primeiro é importante classificar. O número total de fraude, ele é grande. No Brasil, ano passado, 800 milhões de dólares a fraude bruta. Mas quando a gente coloca, só para contextualizar, isso é menos de 0,2% do total transacionado. Então, ele é grande porque como o total transacionado no Brasil é muito grande em cartão, o número nominal é grande. Mas ele é um patamar bastante bom pensando globalmente. O que a gente tem é investido muito em tecnologia, em machine learning, em behavior modeling, em todas as tecnologias para que a gente consiga detectar, não só detectar a fraude com muito mais precisão, mas também habilitar as transações não fraudulentas. Porque se você não tem muita tecnologia, você acaba negando transações que você não deveria estar negando. Então, quanto mais preciso o modelo, melhor o nível de vendas, menor a fraude e menor a fricção com o próprio cliente, porque às vezes o cliente não entende que ele teve uma transação negada e basicamente porque aquele perfil de transação parecia um perfil não adequado. Então, é muito investimento em tecnologia, em modelagem, em machine learning. Você falou em machine learning e inteligência artificial. Como o uso e a adoção desse tipo de tecnologia vai mudar essa análise do risco, do crédito, de que a transação é verídica, de ter um falso positivo? É, ele vem mudando já. Os sistemas estão cada vez mais absurdamente completos. O número de variáveis que estão sendo analisadas no momento da transação, porque a gente faz essa escoragem no momento em que o cliente está transacionando. E aquilo ali, então, a gente está falando aqui de um número de variáveis boçal sendo analisadas e que te determinam um score de risco daquela transação a cada transação. Então, os modelos estão cada vez mais adaptativos, eles lidam com mais variáveis e acho que o mundo de tecnologia, o simples fato, eu citei, a gente está com um SDK agora que você coloca no celular e que ele te dá mais 150 informações adicionais naquela transação para que você possa analisar. Então, acho que esse negócio está evoluindo exponencialmente e sem machine learning, sem inteligência artificial, basicamente você não conseguiria ampliar a profundidade dessa análise da maneira que está sendo feita hoje em dia. Obrigado.